Não foi fácil a tua caminhada até aqui, não foi fácil a tua luta até aqui, mas hoje Deus manda eu falar essa palavra pra você, Deus fala assim, já tenho um lugar de honra pra você, eu já tenho um lugar de cura pra você, eu já tenho um lugar de felicidade pra você, eu já tenho um lugar de portas abertas pra você. Só foi uma passagem, filha, só foi uma passagem, filha, só foi um momento, não abaixe tua cabeça, porque chegou o momento do encontro, alguém vai te procurar e vai dar a notícia de um novo resultado, e vai dar a notícia de algo mudando, e vai te dar a resposta de algo mudando. Você vai comemorar uma grande bênção chegando na tua vida, você vai comemorar uma grande transformação chegando na tua vida. Eu falo assim pra você, só foi uma passagem, filho, foi muita luta até aqui, foi muita batalha até aqui, foi muitos não até aqui, foi muita frustração, foi muita decepção, mas eu falo assim, foi só uma passagem, filho, e essa passagem acabou. Esse momento acabou, esse momento acabou, porque tá chegando o momento do encontro, o encontro da cura vai ter resultado, o momento da transformação vai ter resultado, o momento da honra vai ter resultado. Deus falou pra alguém, chegou o momento, alguém vai procurar, chegou o momento do encontro, receberás uma ligação, você receberá uma notícia, você receberá um sim. Faz assim, com todas as mãos onde você está. O Espírito Santo de Deus, Deus fala, foi só uma passagem, filho. Os dias de choro, foi só uma passagem. O dia do resultado dessa enfermidade, foi só uma passagem. Tem alguém chorando, escutando essa mensagem. O dia da traição, só foi uma passagem. O dia da rejeição, só foi uma passagem. O dia do desemprego, só foi uma passagem. Como eu fiz na vida de José, foi só uma passagem. O poço, foi uma passagem. Sinto arrepio no meu corpo, a prisão, foi só uma passagem. A traição, só foi uma passagem. O abandono dos irmãos, só foi uma passagem. A rejeição dos irmãos, só foi uma passagem. A inveja dos irmãos, só foi uma passagem. Porque chegou o dia, que Deus mudou toda a história de José. Deus marcou o momento. E chegou o momento do encontro. Dele, Faraó. E Faraó colocou nas mãos dele uma grande bênção. José foi vendido pelos irmãos. José foi vendido pelos irmãos. Agora ele estava numa prisão. Ele estava ali sozinho. Ele estava ali, abandonado. Parecia que a história dele tinha acabado. Mas a Bíblia fala que Faraó perdeu o sono. E Faraó precisava que alguém interpretasse o sonho. E José estava lá na prisão, esquecido. Mas Faraó falou, ninguém consegue interpretar esse sonho. E o copeiro estava ali. O copeiro sabia que era José. Porque José tinha interpretado o sonho dele lá dentro da prisão. Ele falou, conheço alguém lá dentro da prisão. Eu conheço alguém que vai conseguir interpretar o sonho do Senhor. Ele falou, então, vocês vão lá dentro da prisão. Chegou o momento. Traz ele para se encontrar comigo. Traz ele aqui no palácio. Traz ele aqui que eu quero falar com ele. Foram com a notícia lá dentro da prisão. Queridos, foi difícil até ali. Foi difícil até ali ver os irmãos abandonando. Foi difícil até ali ver os irmãos traindo. Foi difícil até ali ficar longe da família. Ir para longe. Foi difícil ficar até ali olhado como ninguém. Como um escravo dentro daquela prisão. Inocente. Não tinha feito nada. Mas, de repente, chegou a boa notícia. Chegou o momento do encontro. O momento onde Deus já tinha preparado. Deus já preparou, queridos. Deus já preparou. Deus já preparou. E Deus está mandando falar para você. Chegou o momento do encontro. O momento do encontro da tua história. Mudar o momento do encontro. Da tua saúde ser transformada. Da tua vida ser transformada. O teu encontro. Chegou com uma pessoa amada. Isso é espiritual. Sinto a presença de Deus. E a palavra de Deus fala que José veio. Com tanta dor. Com tanta humilhação. Ele veio. E quando chegou ali. Ele interpretou o sonho de faraó. E o faraó falou. Vem aqui. Eu vou colocar nas tuas mãos um anel. Eu vou colocar em você vestes novas. Eu vou te dar um novo nome. Você vai sentar numa cadeira. Você vai ter um título. O teu título vai ser governador. Aleluia, Deus. Deus fala. Estou trocando até o teu nome. De doente para curado. De desempregado para empregado. De quem não é feliz. Feliz. De quem foi abandonado. Agora amado. Estou sim. Mudando a tua história. Se prepare. Porque você vai contar um grande testemunho. Eu quero ler para você. Que está em Gênesis 41. Nós vamos ler no 41. Disse mais. Faraó José. Vem aqui. E te põe sobre toda a terra do Egito. E tirou o farol. O anel da sua mão. E pôs na mão de José. E o fez vestir de roupa de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Faz em tuas mãos. Amado Deus. Que dê de graça. Em nome de Jesus. Se eu apresento essa pessoa. Senhor. Eu abençoo a vida dela. Eu abençoo todas as áreas da vida dela. E ela vai contar um grande testemunho. E faz assim. Eu creio. Coloca o seu comentário. Eu creio. Se você não escreve no canal. Se inscreva. Aperta as notificações. Deus abençoe.